Zia 297 TV Parria Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas, logo estaremos juntos novamente Apresentando às 6h15, Telecurto 3000 7h, Notícia da Manhã 7h30, Bem Dia Brasil 8h30, TV Conosco 12h05, Bahia Lagoa 12h35, Ilaco Esporte 12h50, B.A.C.T. Primeira Edição 13h15, Jornal Gut 13h40, Vídeo Show 14h10, Vale a Pena Ver Outra Vez Despedida de Casado 15h30, Tela da Tarde com o Filme Os Dinossauros Voltaram 17h35, Musculação 18h, Quem Somos Nós 18h50, B.A.C.T. Segunda Edição 19h10, Tira Barra 20h, Jornal Taquaral 20h40, O Rei do Pato 21h40, Você Revide 23h40, Stercine 1h30, Jornal do Ilaco 2h, Campeões de Sapataria com o Filme Ali em 3 Boa noite 24h, Campeões de Sapataria com o Filme 2h, Campeões de Sapataria com o Filme 1h30, Vídeo Show